Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para mostrar uma plantação de cacto. Esse cacto que ele abre essa flor à noite, nós conseguimos fazer a semente, plantar. Olha a criação. Nasceram as mudinhas. Fica difícil de ver porque são muito pequenas. Mas, eu vou mostrar aqui o tamanhozinho dela. Olha, vendo? São os pezinhos que nasceram da semente, daquele que a gente mostrou lá.